Beleza? Eu espero que eu consiga terminar todo o simulado na live de hoje. Se não, sei lá o que eu vou fazer. Vamos que vamos começar a brincadeira. Simbora. Está na tela aparecendo para vocês a primeira questão. E vamos lá. Questão número 1 do nosso simulado bisurado para você, que é Dado o número complexo Z igual a 3 menos 2i. Seu conjugado Z barra, ficou desproporcional ali na diagramação. O seu conjugado Z barra e o número complexo D, o número complexo W, que D é o quê? 1 mais 5i. O resultado de W vezes Z, está coladinho, está multiplicando, mais 5 vezes Z é. Gente, primeira coisa. Vamos colocar aqui geralzinho aqui. No jump, o Z vale 3 menos 2i. O seu conjugado, o que o conjugado faz, pequeno gafa? O conjugado faz o quê? Ele troca o sinal da parte imaginária. Então, se aqui é menos 2i, o conjugado vai ser 3 mais 2i. Tudo bem? Tranquilo? E o glorioso W, ele já estava ali com 1 mais 5i. Estou copiando só aqui embaixo para eu colocar a conta. Então, primeiramente, W vezes o Z barra. Quem é o Z barra? É o conjugado. Lembra que o conjugado, você troca o sinal da parte imaginária. Não é o sinal do meio. Já vi aluno falando, o conjugado, você troca o sinal do meio. Você é maluco? Não é. Porque se estiver invertido, se a parte imaginária vir primeiro, a real, depois, você se ferra. Então, o conjugado troca o sinal da parte imaginária. Não esqueça isso. Beleza? Feito isso, nós vamos ter o seguinte. W vezes Z. Então, vai ficar 1 mais 5i. Beleza? 1 mais 5i que multiplica quem? O Z barra, que é o quê? 3 mais 2i. Mais o 5 vezes. 5 vezes quem? O Z, que é o 3 menos 2i. Agora, vamos fazer a conta, pequenos gafanhotos. Continha. 1 vezes 3, 1 vezes 2i. Beleza? 5i vezes 3, 5i vezes 2i. Vai ter que fazer distributiva aqui, cara. Assim como você vai ter que fazer distributiva com 5 aqui. Perfeito? Vamos cair na mão agora? Pancadaria? 1 vezes 3 vai dar quanto? 3. 1 vezes 2i vai dar quanto? 2i. 5i vezes 3. 5 vezes 3 dá 15. Repete o i. Então, aqui vai ficar 15i. 5i vezes 2i. 5 vezes 2 dá quanto? Dá 10. Mas aí que tal? Aqui vai estar o pulinho, né? i vezes i, rapaziada? i vezes i. Vai dar i². Beleza? Então, vai ficar 10i². Daqui a pouco, nós fazemos a substituição. Belezinha? 5 vezes 3 vai dar 15. E 5 vezes menos 2i vai me dar como resultado menos 10i. O que você tinha que lembrar, cara? Que como a gente está falando de complexo, o i² é a mesma coisa que menos 1, né? É a unidade imaginária. i², beleza? Você coloca ali menos 1, porque o i é a raiz quadrada de menos 1. Show do milhão? Vamos juntar o que dá para juntar? Porque, olha só, o que tem i eu posso juntar com o que tem i. E o que é número eu posso juntar com o que é número. Então, olha só. 3 com 15 que está ali vai dar o quê? 18. 2i com 15i dá 17i. 17i menos 10i vai dar o quê? 7i. Está legal? Mas, Michael, e o 10i²? Aí você troca o i² por menos 1. Então, vai ficar 18 mais 7i menos 10. Pegou? Quanto que dá 18 menos 10, cara? 18 menos 10 dá 8. Então, fica 8 mais 7i. 8 mais 7i, como o chat em modo polvoroso já fez, dá a gloriosa letra B. Questão extremamente tradicional. Está legal? Extremamente tradicional. Questãozinha para fazer operações com complexos. Está lento, vai, pá, 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 operação. Bibi, 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 atenção com sinais. Não deixar o inimigo agir. Beleza? Vamos para a próxima? A próxima questão é maneira, hein? A próxima questão é muito top. Bora. Já vai anotando aí, cara, e já vai colocando no chat quantas questões você está acertando. E vai tentando fazer comigo, ó. Em um grupo de 30 pessoas, 8 têm 14 anos, 7 têm 15 anos, 6 têm 16 anos e as demais têm 17 anos. Beleza? Então, quais são as demais? 8 com 7 dá 15. 15 com 6 dá quanto? 21. Então, esses demais aqui, né, que ele não falou, a gente tinha que fazer a conta, esses demais aí são 9 pessoas, né? Deixa eu anotado aqui já, né, porque não custa nada, a gente vai precisar. Então, são 9 pessoas. Caraca, ficou minúsculo, né? Usando as abreviações ME para média, MD para mediana e MO para moda, para um grupo de pessoas tem-se que... Que linda questão, hein? Você vai ter que calcular a média, a moda e a mediana, assunto clássico e tradicional da Gloriosa EA, tá? Média, moda e mediana. Assunto clássico e tradicional da Gloriosa EA. Então, primeira coisa, média. Aqui é a média aritmética simples ou a média aritmética ponderada, gente? Quem do chat consegue me ensafar essa daí? Vamos lá, vamos ver se vocês estão ligados. Vamos para cima. Essa média aritmética é a média aritmética simples ou a média aritmética ponderada? Fala para mim. Ponderada, isso aí. Por que ela é ponderada? Porque ela tem repetição. Beleza? Então, vamos calcular a média. Vamos calcular a média. Como que eu vou calcular a média? Eu tenho 8 pessoas que têm 14. Então, vai ser 8 vezes 14. Mais 7 pessoas que têm 15. Então, 7 vezes 15. Mais 6 pessoas que têm 16. 6 vezes 16. E aqueles demais ali, o demais é o restante, que a gente já tinha feito a conta que era 9, né? Beleza? E aí fica 9 vezes 17. Inclusive, até falaram no chat aí para fazer uma tabelinha. A gente pode botar aqui também a tabelinha. Idade, né? Ou melhor, pessoas. Melhor, idade. E pessoas. Está legal? Então, eu tenho 8 pessoas com 14 anos. 8. Aí, eu tenho 7 com 15. Eu tenho 6 com 16. E 9 com 17. Beleza? Essa tabela aqui vai ajudar a gente a fazer a mediana e a... A mediana e o quê? A moda. Quase que não vai. Show? E aí, beleza. 8, 14. 7 vezes 15. 6 vezes 16. 9 vezes 17. Tudo isso dividido pelo total. Qual é o total? Cara, a questão falou aqui. Aqui, o total vale quanto? 30. Então, agora que eu sei o total, então isso aqui vai valer quanto? 30. Parte chata agora é fazer a conta, né? Isso aí é o teu problema cabal da E.A., né? Então, 14 vezes 8 vai te dar como resultado 112. 7 vezes 15 vai te dar como resultado 105, beleza? 6 vezes 16 vai te dar como resultado 96. E 9 vezes 17 vai te dar como resultado 153. tudo isso dividido por 30, tudo bem? Aí, cara, no final das contas, o que você vai ter que fazer? Vai ter que somar esse bonde aí, né? Que é a conta chata para ser feita. 466 dividido por 30. Outra continha chata surgiu aqui, né? Que é o 466 dividido por 30. Vai dar quebrado. Então, fazendo essa continha aí vai dar quebrado. Fazendo a divisão, vai ficar 466 dividido por 30 vai te dar 15.53. Ah, vai dar um valor quebradaço aí, né? Então, aqui eu vou botar aproximadamente 15.53. Tudo bem? Beleza? Aí, você grava isso aqui e marca no teu coração. Porque esse é o valor da média. Se eu não fiz nenhum cálculo errado. Tudo bem? Se eu não fiz nenhuma multiplicação errada, nenhuma soma errada. Então, na EA, você vai se deparar muito com essa situação, cara. Que são contas chatas no meio do processo. Faz parte, vida que segue, segue o baile e flui. Beleza? Agora, mediana. Aí, aqui que eu quero que você entenda. O total, o total vale 30. Tá legal? O total vale 30. Perfeito? O total vale 30. Como que você calcula a mediana? A mediana é o termo central. Se a quantidade for ímpar. Se a quantidade for par, são os dois do meio. Então, só para situar. Porque aqui, cara, além de resolver a questão, a gente vai relembrar os tópicos. Vai te explicar tudo bonitinho porque você está praticando matemática. Tá legal? Praticando matemática é nesse pique. É nesse padrão. Eu vou colocar aqui um exemplo. Exemplo. Um, três, quatro, sete e oito. Quem seria a mediana? A mediana é o quatro. Beleza? Por quê? Eu tenho dois elementos para cá e dois elementos para cá. Na mediana, você sempre coloca em ordem crescente os elementos. Tudo bem? Se a quantidade for ímpar, se a quantidade for ímpar, é o termo central. Aí, suponha agora que eu tenho dois, sete, doze, vinte e um, trinta e dois e trinta e três. Tudo bem? Quem vai ser a mediana? A mediana vai ser os dois termos do meio, soma e divide por dois. Então, aqui no caso, ficaria doze com vinte e um, trinta e três, dividido por dois. Todo mundo comigo? Só que preste atenção aqui, porque é essa da pá aqui que eu quero te explicar e você entender pela tabela também, porque aqui você está com a repetição. Em vez de eu ficar fazendo na mão, por exemplo, tem oito pessoas com quatorze. Em vez de eu fazer quatorze, 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 quatorze na mão, beleza? Em vez de eu ficar fazendo isso, quatorze, 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 quatorze na mão, o que você vai fazer? Você vai analisar pela tabela. Repara que aqui eu tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis. A mediana, eu peguei o terceiro e eu peguei o quarto, beleza? Eu peguei o terceiro e eu peguei o quarto. Somei e dividi por dois. Aqui eu tenho trinta. Como que você vai fazer essa mediana? Como que você vai fazer essa mediana? Para você entender onde eu vou chegar, eu vou fazer mais um caso aqui com o número par, para você entender. Mais um caso com o número par. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só para você entender. Quem que seria a mediana aqui? A mediana, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seria esses dois aqui. O quatro mais cinco dividido por dois. O nove dividido por dois. Então, preste atenção. Preste atenção. Um, dois, três. Eu peguei o quarto termo e o quinto termo. E eu tinha oito. Aqui eu peguei o terceiro termo e o quarto termo. Eu tinha seis. Para você pegar a mediana, então, quando você quer a quantidade par, você vai dividir por dois, vai pegar aquele termo e o que vem depois. Pô, até rimou, sem querer, querendo. Pegou? Beleza? Pegou? Tranquilo? Show? Pegou a visão? Então, se eu tenho 30, quem é o termo que eu vou precisar? Eu vou precisar do termo 15 e do termo 16. Beleza? Eu vou pegar o termo 15 ou vou precisar do termo 16. E do termo 16. Aí, vem comigo aqui. Vamos fazer de verde para a gente poder fazer a parada. Oito com sete dá quanto a soma? Quatorze. Tudo bem? Oito com sete é a soma da quatorze. Ou seja, o termo 15 está aqui, nessa faixa aqui. E o termo 16 também está aqui. Pegou a visão? Pegou a visão? Conseguiu entender? Porque, cara, eu estou frisando bastante isso, porque isso cai bastante na EA. Você precisa entender isso aqui, cara, para você desbloquear as questões lá no domingo. Beleza? Então, a nossa mediana... Quem vai ser a nossa mediana no final das contas? A mediana, ele falou que é... Med, né? Como é que é? MD. A mediana que ele falou que é MD vai ser o quê? MD vai ser o 16 mais o 16 dividido por 2. O termo 15 e o termo 16 acabou que são iguais a 16, né? O valor, né? E então, acaba que isso aqui vai dar 16, né? Que vai dar 32 dividido por 2. Então, a mediana é 16. E a moda? Cara, a moda é o que mais repete. Ou seja, basta a gente ver qual é a idade que tem a maior frequência. Beleza? Ou seja, é essa aqui, né? Tem 9 pessoas com 17. Então, a minha moda... A minha moda... É igual a 17. Beleza? Quem ficou maior? Quem ficou menor? A média ficou menor que a mediana, que deu 16, que é menor que a moda, que foi a maior de todas, né? Então, vamos ver qual que bate essa daí? MD, ME, tem que ser menor que MD, que tem que ser menor que MO. É a letra... Letra D, né? Que é 15.5. Letra... É isso mesmo? A média... Ele falou que é ME, só para não confundir, né? É isso mesmo. A média é menor que a mediana, que é menor que a moda. Letra C, né? Beleza? Ah, eu errei uma conta aqui, né? Foi mal, perdão. Acontece, né? O 8,7 dá 15, pô. Não 14, eu falei 14, né? Pô, foi mal. Acontece nas melhores famílias. Então, 8,7 dá 15, tá certo. Então, na real, a nossa mediana vai ser aqui, né? Vai ser 15. Aqui vai mudar. Beleza? Por quê? Porque a mediana vai pegar 1 que está com 15 e 1 que está com 16, pela explicação que eu acabei de fazer. 15 mais 16, dividido por 2. Aí vai dar 31 por 2, vai dar 15.5. 15.5. Aí a média fica maior. Aí aqui mexe, né? Porque a média deu 15.53. Então, quem é menor? A mediana é menor que a média, que é menor que a moda. MD, menor que ME, menor que MO. Letra E. Beleza? Show? Tranquilo? Pegaram. É muito importante, cara, esse lance de pegar a média, a moda e a mediana da tabelinha de frequência. Show de bola? Questão, cara, isso aqui eu tenho basicamente... Quase certeza que vai aparecer uma coisa nessa... Porque isso aqui é muito importante. Isso cai o tempo todo. Por isso que eu fiz questão de botar uma questão que misturava os três. Média, moda e mediana cai direto, cara. Cai direto. Cai direto. Beleza? Vamos lá. Próxima. Pô, essa aqui é muito boa, hein? A figura a seguir representa o gráfico de uma reta. A partir dos dados, pode-se afirmar que o valor da inclinação da reta... Presta atenção aqui na perguntinha. Beleza? Presta atenção na perguntinha. Calma aí que o microfone está aqui na posição. O valor da inclinação da reta. Primeiramente, função do primeiro grau ou função polinomial do primeiro grau ou função afim, como muitos gostam de chamar. O que você precisa lembrar da função afim? Você precisa lembrar da lei de formação da função, né? Ou seja, o Y é igual a AX mais B. Quem é a inclinação da reta? É o A, né? O A é o coeficiente angular da reta. É ele que fala da inclinação. Beleza? O B é o coeficiente linear da reta. Perfeito? Cara, aqui você tem dois pontos. Por exemplo, esse ponto aqui que o gráfico está te dando. É quando o X vale zero, o Y vale dois. Beleza? Tranquilo? E aquele outro ponto, deixa eu vir para o lado esquerdo. Esse outro ponto aqui, quando o X vale um, o Y vale menos um. Você podia pegar esses dois pontos e tacar aqui. Você vai encontrar o valor. Mas para o cara que já está avançado, o cara que estudou comigo, né? O pequeno gafanhoto, ele está ligado que você pode fazer o A. Vou fazer de dois jeitos. Você pode fazer o A pela fórmula dele, que é Y2 menos Y1, X2 menos X1. Alguns livros. Vai dar uma gourmetizada nesse rolê aqui. Porque como é uma variação de Y, uma variação de X, ele vai botar como delta Y, delta X. Está ligado? Quem já viu essa anotação aí de delta Y e delta X? Alguns livros usam essa gourmetização aí. Está tranquilo? Como eu já tenho os dois pontos, você pode aplicar direto. Você pode aplicar aqui. Aqui o A. Eu vou usar o segundo ponto sendo o ponto de baixo, tá? O meu segundo ponto vai ser esse e o meu primeiro ponto vai ser esse. Beleza? Então, o meu segundo ponto eu vou trabalhar com esse e o meu primeiro vai ser esse. Então, vai ficar menos 1 menos 2 dividido por 1 menos 0. Beleza? Vai ficar menos 3 sobre 1, o que vai me dar como resultado menos 3. E aí, gloriosa letra D de dado. Outra maneira, não muito misteriosa também, né? Só uma outra forma. Era você fazer o seguinte, ó. Esse ponto aqui, preste atenção. Quando você tem uma função afim e essa função, ela corta o eixo Y ali num valor. Então, por exemplo, aqui, ó. Ela cortou o eixo Y no 2. Onde a função do primeiro grau, a função afim, corta o eixo Y, aquilo ali é o valor de B. Então, se ela cortou aqui no 2, significa que o B vale 2. Pegou? Se ela cortou aqui no 2, significa que o B vale 2. Tranquilo? Beleza? Então, eu podia já falar que o B é 2 e tacar o outro ponto. Então, por exemplo, eu podia fazer assim, ó. Ali, quando vale 1, vale menos 1. Então, menos 1 é igual a A, vezes o X, que é 1, mais o B, que é 2. Direto. Você ficaria com o menos 1, o 2 iria para cá trocando sinal. E aqui ficaria o A. Então, o A seria igual a menos 3. Beleza? Também. Só que por um outro caminho. Michael, eu fiz por sistema. Eu fiz por não sei o quê. Cara, também. Agora, na hora da prova da EA, com o texto que a gente está aqui inserido. Prova da EA. Bater o olho nessa questão aqui, com essa configuração, primeira coisa que você já podia se ligar. Aqui está com 5 alternativas, né? Obviamente, na prova tem 4, né? O coeficiente angular é negativo. Porque é uma reta decrescente. É a função decrescente. Então, a letra C e a letra E aqui, no caso, rolaria. Beleza? Fazendo rápido. Pô, já sei que o B vale 2. Só de olhar. Pô, está com o outro ponto. Esse caminho aqui era o mais rápido. Beleza? Não que o outro também fosse muito grande, né? Mas, o sistema aqui, o cara ia estar, sei lá, cara, esmerilhando aqui a parada aqui. Estou perdendo muito tempo de bobeira. Beleza? Tranquilo? Questão número 4. Um objeto lançado para cima, perpendicularmente ao chão, a partir da altura de 1 metro e com velocidade de 5 metros por segundo, desprezando a resistência do ar e assumindo que a aceleração da gravidade... Pô, virou questão de física, né? Virou bagunça. Virou bagunça o rolê aqui. Virou bagunça. Pega. Virou bagunça. Que parada é essa aqui, irmão? Que parada é essa aqui, meu irmão? O bagulho lançou uma física aqui do Neida. Que viagem é essa, mané? Eu, hein? Que viagem é essa, pô? A altura H do objeto é descrita como essa fórmula aqui. Pô, falou, falou, falou pra caramba. Fala muito. Fala muito. Pra perguntar um bagulho tosco. Tosco, tosco. Pelo amor de Deus, fala muito. Pô, falou pra caraca pra não usar nada daquilo ali. Pra gente não precisar usar nada daquilo ali. Pô, aqui, aqui, ó. Inútil. 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 Tudo inútil essa parte aqui que eu grifei. Porque é o que ele vai falar aqui, ó. O tempo T, transcorrido em segundo, desde o lançamento. Segundo a expressão apresentada, esse objeto apresenta a sua altura máxima... Em... Pô. O cara... O cara tá te perguntando qual é o tempo que aquilo ali vai atingir a altura máxima. Primeira coisa que eu vou fazer ali, porque eu já tenho um toque, é organizar a função, né? A função H é... Menos 5T ao quadrado. Menos 5T ao quadrado. Mais 5T. Mais 1. Beleza? Primeira coisa, dar uma organizada aqui no rolê. Tranquilo? Segundo. Cara, isso aqui é uma função quadrática. Um problema de máximo e mínimo. Se ele te perguntasse qual é a altura máxima, aí você calculava o Y do vértice. Beleza? Por quê? Porque o H é a altura, é o resultado da função. Qual é a altura máxima atingida pela bola? Mas não. Ele quer saber... Ó aqui, ó. Tempo. Tempo é a nossa variável. Então, pô. Função quadrática, concavidade pra baixo. Você coloca um valor de X que vai te dar um valor de Y. Qual é o valor de X que me dá o valor de Y máximo? É o X do vértice. Beleza? Então, você vai vir pra cá. X do vértice, que é menos o B. Tranquilo? Sobre 2 vezes o A. Perfeito? Ou seja, vai ficar menos 5 sobre menos 10. Menos com menos dá mais. Belezinha? E aí, você vai ficar com 0,5. 0,5 segundos. Letra B de bola. Falou pra caramba pra, na pergunta, fazer isso aí. Falou pra caramba. Já, pô, falei que praga é essa, cara? Vou até comer um biscoito depois dessa daí. Tá maluco. Falou pra caramba, irmão. Lançou gravidade, metro por segundo, Pikachu, Gabigol, pra nada. Tá maluco? Pô. Explica por que teve que usar o X do vértice em vez do Y do vértice. Presta atenção na pergunta. Todo dia, toda vez que eu faço uma aula que tem questão de função quadrática. E o cara sempre tem essa pergunta, né? Quando que eu uso o X, quando que eu uso o Y? Sabe por que vocês não sabem quando você usa o X, quando você usa o Y? Porque vocês querem ficar decorando. Beleza? Quando eu vou lá na minha aulinha de função quadrática da plataforma, tem um monte de alunos aí assistindo. Os caras vão falar. Tem uma aula específica de máximo e mínimo. Eu falo, para de querer decorar essa merda. Beleza? Aprende o contexto e o que que é o máximo e mínimo. Quando que a função tem máximo e quando que ela tem mínimo? Por que que ela tem máximo aqui? Porque o Y é negativo. Ou seja, a concavidade dela é pra baixo. Como a concavidade dela é pra baixo, então ela vai chegar no máximo e depois ela vai cair. Quando a concavidade dela é pra cima, ela vai chegar no mínimo e depois ela vai crescer. Por que que eu sei que é Y e... Porque é X e não é Y? Eu só li o problema, cara. Eu entendi a pergunta. Olha a pergunta. O objeto atinge sua altura máxima em... Ele perguntou, o objeto... Qual a altura máxima do objeto? Não. O objeto atinge a sua altura máxima em... E o tempo em segundo. Tempo está na posição do X. A altura está na posição do Y. Ele perguntou alguma coisa que envolve o T ou alguma coisa que envolve o H? O que ele perguntou envolve o T. Não é? X do vértice. Qual é o valor pra que se torne... Eu consigo substituir a pergunta? Qual é o valor para que se torne altura máxima? Consigo trocar? Consigo, né? Para que se torne a X, X do vértice. É só vocês tentarem parar de decorar, cara. Quando tu entender o que que tem máximo, o que que tem mínimo, o que que é o X do vértice, o que que é o Y do vértice, Acabou. Sacou? Falaram aí que daqui a pouco vão lançar... Vou lançar a questão aqui do... Piviti Povotó, né? PV igual NRT. Por sinal, lembrando, já que a gente está falando de física, live de física é sexta-feira, né? Bora! Vamos que vamos! Ó! A linha superior da rede de voleibol... É... Feminina... Como é? A linha superior... Da rede de voleibol feminino... E o fundo da quadra adversária está a 9 metros de distância... Caraca, peraí. Eu desaprendi a ler, mané. Não é possível. Vamos lá. Vamos de novo. A linha superior da rede de voleibol feminino tem 2,24 metros... E o fundo da quadra adversária está a 9 metros de distância. Então, vamos lá. Essa rede aqui... Tem 2,24 metros. Não é isso aí? Deixa eu fazer aqui bonitinho, peraí. Então, essa rede aqui... Tem 2,24 metros. Tranquilo? E a quadra está a 9 metros de distância. Beleza. A linha de fundo da quadra da adversária. Uma jogadora olhando para cima com seus olhos a 90 centímetros de distância horizontal da rede... Tem que ver o comando aqui, né? A menor altura... Que os seus olhos devem atingir... Para que ela veja a linha de fundo da quadra por cima da rede... É de aproximadamente... E aí? Como que a gente pode fazer esse rolê aqui? É uma questão de semelhança, né? Então, vamos desenhar aqui. Porque, às vezes, o bonequinho da menina ali está bugando, né? É uma questão de semelhança clássica para caramba, né? O que é aqui, ó? Aqui eu estou com 2,24. E aqui eu estou com 9. Beleza? Olhando para cima com seus olhos foi boa. Foi isso mesmo? A menor altura que seus olhos devem atingir para que ela veja a linha de fundo. O que eu falei? Falei isso, não? E aí, aqui, ó... O pedação do triângulo grande... O pedação do triângulo grande... Ele quer em centímetro? 90 centímetros, né? Aquela parte de fora, né? 90 centímetros... A gente tem que 100 centímetros é 1 metro, né? Então, 90 centímetros é 0,9 metros. Só para você lembrar da conversão. Metro, decímetro, centímetro. De centímetro para metro, você divide por 100. Então, 90 centímetros... Essa parte aqui é 0,9 metros. Perfeito? Então, o pedação do triângulo grande... Ele tem 9,9 metros. Tudo bem? E aqui vai ter uma altura H. Tá, beleza? Perfeito? Tranquilão? Aí, eu vou fazer uma semelhança, cara. Uma semelhança o quê? Desse triângulo aqui que eu estou pintando já amarelo. Porque aqui é 90. Ai, por que que eu posso jogar semelhança, Michael? Cara, eu vou pintar esse ângulo aqui de vermelho. E ele tem 90 graus. Tá legal? Então, eu vou pintar esse ângulo aqui de azul. Beleza? Aqui também é 90 graus. Ele tem um ângulo vermelho. Logo, o ângulo lá de cima... Só pode ser o quê para fechar 180 graus? O azul também. Beleza? Mas aí você faz pedacinho, pedação, pedação, pedacinho. O maior para o menor, o menor para o maior. Você escolhe. Eu vou fazer aqui altura para altura, né? H está para 2.24. Beleza? Assim como 9.9 está para 9. Perfeito? Show do milhão? Então, multiplica cruzado. Multiplica cruzado. Então, você vai ficar com 9H. É igual a 2.24 que multiplica 9.9. Tudo bem? Beleza? Então, você vai ficar com 9H. O problema aqui é justamente essa conta de corno, né? Aí você teria que fazer 224 vezes 99 e depois andar 3 casas, né? Então, você vai ficar aqui com 2.24 vezes 9, 9.9. O que vai te dar como resultado 22.176. Beleza? O H é igual a 22.176 dividido por 9. Beleza? Então, dividido por 9. O que vai te dar como resultado 2,464. Então, o problema aqui todo... Calma aí, deixa eu vir para o outro lado. O teu problema maior todo aqui está no lance das contas, né? A conta era meio chernobil, né? Ela era meio chernobil. Belezinha? Chata pra caramba. Tranquilo? Aí, agora... Você tem que ver aqui, né? Qual é o que chega mais próximo aqui? Porque ele falou aproximadamente, né? Aqui, ó. Ele falou aproximadamente. É o letra A, né? 2,46. Essa questão é muito clássica. Essa questão da semelhançazinha dos triângulos assim já caiu na EA um trilhão de vezes. Um trilhão de vezes. Beleza? Um trilhão de vezes. Perfeito? Dúvidas, dívidas, questions. Tranquilão? Todos juntos? Estamos juntos? Estamos juntos ou não estamos juntos? Lembrando, para quem chegou depois, rapaziada, para quem chegou depois e não pegou meus avisos, amanhã, 3 da tarde, tem a live de inglês. Depois, a gente vai ter a live, amanhã, quinta, na sexta-feira, de física. Tá legal? Depois, a gente vai ter, no sábado, revisão de véspera, 9 horas, correção da prova 2,5 e porta de prova na UFRJ, a partir de 6 da manhã. Tranquilão? Para a galera que está questionando aqui, pô, não podia ter feito 9 sobre não sei o quê. Gente, aqui é a proporção, né? Você pode fazer essa proporção aqui de várias maneiras diferentes se você quiser. No final, dá no mesmo. Tranquilo? 2,54 não era o mais próximo? Que isso, cara? O resultado deu 2,46. 2,464. 2,54 era o mais próximo de 2,464? Que isso, cara? Beleza? E por que que eu estou aqui, se vocês prestarem atenção, tem muita conta chata, quebrada, né? A última prova da EA, ela foi muito cansativa, a última prova da EA. Ela foi uma prova que você tinha muitas questões chatas, muitas questões quebradas, muitas questões que, tipo assim, tu tinha que ficar fazendo continha toda hora, a questão, para desenvolver ela, era muita conta chata. Então, tem que ficar ligado com isso, cara, porque é o que vai pegar bastante. Tomara que a prova desse ano seja um pouquinho melhor. Vamos lá. Olha, essa questão aqui, ela é absurdamente linda, hein? Essa questão aqui, ela é absurdamente abissal, top. O que essa questão aqui é top, ela é brincadeira, tá? André precisa criar uma senha com três dígitos distintos do conjunto, e os números estão nesse conjunto aqui. Ele decide... Olha isso aqui, cara. Que ideia de jirico do André. Olha só... O André, doente, mental, pensou do seguinte. Ele decide que o dígito central deve ser a média aritmética dos seus vizinhos. Tu vai falar, puta de sacanagem, André, não tem nada para fazer, não? Meu animal. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Qual foi, André? André, André? Tem algum André no chat aí? Obviamente que nós vamos ter que separar em casos, né? Cadê? Tem algum André no chat aí? O André maluco? Pensou nisso. E aí, como que a gente vai fazer essa brincadeira? A gente vai ter que separar em casos, né? Então, vamos lá. Três números. O zero não pode ser central. Pode ser central o zero? Não. Como é que eu vou fazer a média e a média vai dar zero? Não pode, né? Então, ó. Se aqui for o número um. Se aqui for o número um. Quais são as opções que eu tenho? Beleza? Quais são as opções que eu tenho? Para os vizinhos da média aritmética. Fala para mim. Para os vizinhos da média aritmética. Aqui eu tenho a opção de zero e dois. Deixa eu botar de um jeito. Aqui eu vou ter zero ou dois. E aqui também vai ser zero ou dois. Beleza? Tranquilo? Então, você quando tem um central, você tem, eu vou botar assim, né? Zero, eu vou escrever aqui as opções, né? Zero ou dois. Dois ou zero. Então, nesse caso um, preste atenção nessa questão, porque ela é embaçadinha. Beleza? Você tem duas opções. Tudo bem? Perfeito? Caso dois. Vem comigo. Caso dois. O termo do meio é o número dois. Quais são as opções que eu teria para a média aritmética bater dois ali no meio dos vizinhos? Fala para mim. Zero ou quatro? Quatro ou zero? Tem mais aí? Um. Bom, espera aí. Aqui eu estou escrevendo errado, né? Só para ficar legal. Zero e quatro. Quatro e zero. Três e um. Um e três. Beleza? Quantas opções eu tive? Do Neida, o vizinho aqui de cima, resolveu fazer o furadeira. Ué, mané. Tá saindo aí para vocês? Pô, grau na Deus, porque para mim está insuportável aqui. Tá uma merda. Caraca, parece que o cara está furando aqui, mané. Que isso, cara? Que isso, mané? Vamos lá. Vamos lá. Quatro opções. Por que quatro e zero? Vamos lá. Estou perguntando aqui. Pô, vai estar uma merda. Vocês não estão ouvindo, mas é uma merda fazer conta com um barulho de furadeira na cabeça, né? Pô, aí é complicado, pô. Por que que é quatro e zero e zero e quatro? Porque zero mais quatro, dividido por dois, vai dar dois, né? Quatro mais zero, dividido por dois, vai dar dois. Então, por exemplo, se aqui for zero e aqui for quatro, se aqui for quatro e aqui for zero, tá certo. Então, eu tenho que fazer as opções. Beleza? Aí, vamos lá. Caso três. Caso três. Qual é o outro número que pode aparecer no central ali, gente? O três, dá pra ser o termo central? O três, dá pra ser? Dá, não dá? Quem é que dá pra colocar ali que vai bater três na média? Moleza, né? Um e cinco. Cinco e um. Tem mais gente? Tem mais gente, né? Dois e o quatro. Quatro e o dois. Tem mais gente? Tem? Tem, né? Tem, não. Então, aqui... Fiquei com quatro... Opções. Beleza? E aí... Tem mais um caso pra gente fazer aqui, rapaziada? Qual o próximo caso que a gente pode fazer? Se eu colocar o quatro aqui no meio, né? Se eu colocar o quatro aqui no meio, né? Se eu colocar o quatro aqui... Média quatro. Como que eu vou fazer? Média quatro. Com os números que eu tenho lá em cima. Lembra disso. Vai ser o quê? Três e cinco. Cinco e três. Não tem mais nenhuma opção, né? Tem mais alguma opção? Não, né? Então, nesse caso aqui, eu tive o quê? Duas opções. Maicon, e agora? Como é que eu finalizo a questão? Toda questão de combinatória ou probabilidade que você separe em casos, você precisa, no final das contas, somar as suas opções. Porque ou é o caso 1, ou é o caso 2, ou é o caso 3, ou é o caso 4. Então, vai ficar 2 mais 4, mais 4, mais 2. 8 mais 2, 10 com 2 vai dar 12. Letra A. Putz que grila, mané. Que inferno, cara. Cara, vocês não estão ouvindo, né? Mas, caraca, tá essa que é na parede aqui de trás do estúdio, cara. Meu Deus do céu, cara. Não é possível, mané. Show? Claro. Pô, Maicon, podia cair uma dessa na prova? Óbvio. Por isso que eu botei aqui, pra vocês terem noção. Aqui ficou demorado, porque eu fui explicando o caso. Se o cara demorasse... Gente, tá na EA. Bateu nessa questão. Não, não tá conseguindo pensar? Já pula e vai pra outra. Pula e vai pra outra. No final, você deixa ela pro final, pô. Entendeu? Se você estudou mesmo, na moralzinha, tu não ficou de migué. Se você estudou e não ficou de migué, essa questão aqui... Se foi difícil pra tu, é difícil pra todo mundo. Porque só somou 4 e o 2. E o 3 e o 5. Não tem como, com 3 números, com 5 aqui no meio, com aqueles números que eu tenho, dar a média aritmética da 5, né? Não tem como. Por isso que o 5 não ficou no termo central. E com 0 também não. Beleza? Mas e o 3 e o 5? Eu fiz o caso com o 1 no meio, o 2 no meio, o 3 no meio, o 4 no meio. O 5 não tem como. Em vez de ficar testando o número, não tem uma fórmula? Pô, meu irmão. Aí tu tá de brinques, né? Questão de análise combinatória, cara. Tu acha que tudo é fórmula? Aqui é uma questão de princípio fundamental da contagem que a gente teve que separar os casos, pô. Ah, Michael, vocês têm uma mania? Vai ter gente que vai ficar bolado, mas dane-se. Vocês têm que ouvir a verdade pra vocês amadurecerem de vez em quando. Ah, Michael, não tem um jeito mais fácil de fazer a questão, não? Eu achei esse muito difícil. Dane-se. Toda questão difícil você vai chorar que ela é difícil? Vai pedir um jeito mais fácil? Tudo você quer um atalho? Tudo você vai querer o mais fácil? Entendeu? Tudo. Tem questão que tem vários caminhos. Esse aqui foi o caminho que eu pensei. Se ela tem um caminho mais rápido ou não, pô, sei lá. Pode ser. Eu acho difícil. Porque é que você vai ter que visualizar, cara. A pergunta dele é muito específica. É uma questão de análise combinatória que trabalha com média aritmética. Beleza? Análise combinatória é interpretação. Muito mais do que aplicação de fórmula. Por isso que a maioria de vocês tem uma dificuldade do caramba pra fazer essa merda. Porque é muita interpretação por análise de fórmula. Sacou? Agora, é certo. Toda live, alguém pergunta. Pô, tem um jeito mais fácil de fazer a questão tal? Quando é uma questão mais difícil, né? Pô, cara. Às vezes, o mais fácil é você começar a estudar mais pra questão ficar mais fácil pra você. Porque não é toda questão que vai ter atalho, não, pô. Infelizmente, é assim. Bora. Agora, a quantidade de livros vendidos por uma livraria durante os seis primeiros meses do ano está apresentado na tabela a seguir. Quantos livros foram vendidos no primeiro semestre? Em média. Questão de quê, rapaziada? Média. Soma tudo e divide pelo total. Beleza? Soma tudo e divide pelo total. Então, ó. 350 mais 400 mais 380 mais 500 mais 600 mais 650. Deixa eu sair daqui. Como são seis meses, divide por seis. Tudo bem? Tranquilo? Aí, você vai ficar com 350 mais 400 mais 380 mais 500 mais 600 mais 650. 2.880 dividido por seis. 2.880 dividido por seis. 2.860 dividido por seis vai dar 4.8.0. 4.8.0. Beleza? Gloriosa letra C de casa. Mais uma questãozinha de estatística aí que é um palpite. Belezinha? Simples. E aí, cara? Pô. Também é certo, né? Toda live tem um enviado de satanás, né? Pra tirar a paz. Fica aí uns outros. Pô, tá fazendo revisão da E.A. ou revisão do CFN? Camarada. Eu não sei se tu tem noção. E já pegou prova anterior pra fazer. Mas eu não sei de onde tu tirou que a prova da E.A. é bicho difícil. Tá legal? Eu não sei se tu tá ligado. A prova da E.A. tem 96 questões. 4 horas e poucas de prova. A maioria das questões é aplicação direta. Sacou? Não sei. Não sei se tu tá ligado. Tá ligado. Que a prova da E.A. ela é assim. Se batem a planta, que é outra parada, problema dos outros. Mas a prova da E.A. é aplicação direta. Pelo tempo de prova. 96 questões. 4 horas e 20 de prova. Vou fazer uma continha aqui pra você, tá? Vou te descontar 20 minutos. Vou te descontar 20 minutos da marcação do cartão resposta. Então, você teria ali 240 minutos pra dividir pra 96 questões. 2 minutos e meio pra fazer cada questão. Se tu tá achando que vai ficar caindo questão da AFA, do ITA, da NASA, na E.A., tu é maluco, pô. Tu é maluco. Ah, mas me falaram. Também quem te falou é maluco, pô. A prova da E.A. é direta. Vão ter questões que são assim. Vão ter questões que podem ser assim. Que é chata. Mas aí você tem questão tipo essa daqui. Por exemplo, essa questão é rápida. Aí você vai ganhar tempo pra fazer essa que é chata. Aí você tem essa daqui que já tem uma continha com vírgula que toma um tempinho. A prova da E.A. é isso daí, cara. Beleza? A prova da E.A. é isso daí. Aqui, ó. Uma conta de uma linha, mas com texto chato. É isso aí a prova da E.A., cara. Se tu não tá curtindo a revisão, sem problema, cara. Segue o fluxo e vai embora. Mas, bom, você tá pegando questões ali de vários lugares. Porque a maioria dos alunos que estudam sério pra E.A. já pegaram as questões da E.A. e resolveram. Eu pego questões de onde você jamais imaginaria pegar. Por exemplo, o provão paulista. Duvido que algum aluno, em sua sã consciência da vida, pegou a prova do provão paulista pra treinar pra fazer E.A. Mas eu faço esse trabalho sujo pra vocês e separo as questões aleatórias que vocês jamais pegariam, mas tentando o nível da E.A. Meu trabalho é esse. Heptaedro é um poliedro convexo com sete faces. Existem vários tipos de heptaedro. Dependendo das figuras geométricas que compõem suas faces. Por exemplo, alguns heptaedros têm seis faces triangulares e uma hexagonal. Outro tem duas faces pentagonais e cinco faces retangulares. Aí, vamos lá. Vamos pensar aqui. Com base na fórmula de E.A. Aí, aqui, ele garoteou porque ele deu a fórmula, né? Vamos fazer arroz A2, né? Você pensou maldade que eu sei, né? Porque sempre te ensinaram com maldade, né? Onde V é o número de vértices, F de face e A de aresta. Se um heptaedro convexo tiver dez vértices, quantas arestas ele vai ter? Olha o nome do bagulho, irmão. Heptaedro. Então, ó, dez vértices, dez, mais sete, que é o número de faces, é igual a aresta, mais dois. Beleza? Tranquilo? Então, vai ficar dezessete é igual a A mais dois. Dezessete, o dois vem pra cá trocando o sinal, é igual a A. O A é igual a quinze. Letra A. Não quer ir, mané. Ih, mané, a caneta não quer marcar, mané. Letra A. Beleza? Questão dada, né? Mais uma vez aqui, isso aqui é só pra te cansar, né? Pronto, agora a caneta não quer pegar. Sai! Sai! Beleza? Detalhe importante, tem um tempo, um tempinho, que não cai... Não é que tem um tempinho, né? Porque, cara, aí a EOS, porque são duas provas no ano, é a vez a mente buga, porque é tanta questão, de tanta prova, mas eu não lembro, assim, de poliedros aparecer com frequência. Pelo menos na última caiu, eu acho que não. Mas poliedro é um palpite interessante. Dá uma sumida, às vezes, aparece uma questão ou outra. Entendeu? Então, é uma questão interessante. Tranquilo? Questão número nove. Mais uma com textão aí, pra cansar vocês. Tranquilão? Vamos lá. Vamos que vamos. O enunciado diz o seguinte, ó. Em novembro de 2019, foi diagnosticado na China o primeiro caso de infecção conhecida por COVID-19. No Brasil, os primeiros casos surgiram no final da segunda quinzena de fevereiro de 2020. Beleza. No dia... Nesse dia, foram diagnosticados 1.960 casos. Supondo que a evolução prevista de pessoas infectadas pelo novo coronavírus é essa fórmula aqui, né? P, igual a BBB, em que T é o número de dias ocorridos, a partir do dia tal, 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 e P é o total de pessoas infectadas, quantos dias são previstos para que o número de pessoas infectadas seja 15.680? É um textão? É um textão. Mas é um textão só para você falar o quê? Ele quer que você... Ali, olha só, a fórmula te dá o número de pessoas infectadas. Então, ele está falando aqui, ó. 15.680 é igual a 1.960 vezes 2 elevado a T sobre 5. Tranquilo? Aí você corta aqui, corta aqui, e aí agora, irmão, é só ser feliz, cara. Você vai cortar aqui a brincadeira e vai começar a fazer conta. Vai ficar 1.568. Eu vou passar o 196 para cá, dividindo. Aqui fica 2 elevado a T sobre 5. Show de bola. Fazendo aquela gloriosa divisão, você vai encontrar 8, salvo engano. Então, fazendo a divisão ali, você vai encontrar 8. Então, ficou 8 é igual a 2 elevado a T sobre 5. Coisa linda, né? Por quê? Porque 8 é uma potência de 2, cara. Então, o 8, ele é 2 ao cubo. Então, aqui ficou T sobre 5. Se as nossas bases são iguais, obviamente que os nossos expoentes precisam ser iguais também, senhoras e senhores. Então, a gente vai ter aqui que 3 precisa ser igual a T sobre 5. o 5 está multiplicando, está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, fica 5 vezes 3 é igual a T. 15 é igual a T. Está legal? Se deu 15, gloriosa, letra C de casa. Textão só para cansar, né? Beleza? Então, o texto aqui é só para te dar aquela cansada de cria, né? Questão 10. Essa aqui é boa, hein? A tabela apresenta o resultado de um censo realizado na tribo dos índios Guaratés que vive no Brasil. Baseado nos dados apresentados, pode-se concluir que essa tribo é constituída de... Aí, cara, aqui é uma questão para você verificar, né? Para você verificar o que que é certo e o que que não é certo. Vamos lá. Ela tem 236 indivíduos? Aí você teria que fazer o quê? Somar galera do masculino somar galera do feminino. Tudo bem? Então, vamos lá. 8 com 25 vai dar... Deixa eu fazer diferente, né? Já vou somar ali pela dezena, né? Fica mais fácil, né? 8 com 5 vai dar 13. 13 com 9 vai dar 22. 24 sobre 2. Então, aqui vai dar 4 sobre 2. 2, 4, 6, 7, 7, 8, 9. Então, aqui deu 94. Agora, no feminino. Depois, tem que somar o masculino com o feminino para descobrir o total, né? 3 mais 1, 4. 1, 8, 12. 12, 15. 15 com 7. 22. Sobe 2. Então, 22 sobe 2. 22, 4, 5, 7, 10, 13, 14. É isso mesmo? 142? Beleza? Somos 2. Somos 2. 142 com 94. 236? É isso mesmo? Pô, fala sério, hein? É isso mesmo? É isso mesmo? Só? 2, 6. O que é isso, cara? Caraca, maluco. Letra A aqui, sem graça, isso aqui, hein? Essa aqui é sem graça, hein? Fala sério, cara. Ah, vamos lá. Vamos ver por que que as outras são falsas. Vamos lá. Por que que as outras são falsas? 20 crianças com até 5 anos. Cara, até 5 anos, ó, é 8 com 11. Então, a soma dá 19. Por isso que é falso. 122 indivíduos do sexo feminino. Pô, não, né? 142. 100 indivíduos do sexo masculino. Não, 94. Beleza? Então, é uma questão de análise de tabela, cara. A questão, a banca já cobrou isso aí algumas vezes. Análise de tabela para você não deixar o inimigo agir. Belezinha? Facinho, né? Bora. Questão 11. O resto da divisão do polinômio pelo binômio, beleza? Bi, 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 bo, 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 bururu, é... Pô, vamos lá. Isso aqui, gente, ó, eu tô com um polinômio dividindo por um polinômio de grau 1 e ele perguntou o resto. Se você fizer isso na mão, tu és loucão. Toda vez que ele tá te dando um polinômio, toda vez que ele tá te dando um polinômio e tá colocando você pra dividir por um outro polinômio, que é do grau 1, ele levantou na tua cara, ele levantou na tua cara pra você fazer o teorema do resto, que basicamente é encontra a raiz do polinômio de grau 1, ou seja, igual a zero, que no caso vai dar 1. tá legal? E substitui no seu polinômio grande. Quando você faz isso, já dá o resto. Então, olha só, vai ficar 1 elevado a 4 menos 1 ao cubo mais 4 vezes 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. tá legal? Então, fica 1 menos 1 mais 4 menos 4 mais 3. Aí, você vem aqui, ó. Gostou do subir? Corta, 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 corta. E marca o glorioso letra C, igual aquele meme, né? Então, tchoy, 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 tchoy. Você corta, corta, corta e vai. Beleza? Questão 12. Dentre todos os 45 alunos de uma sala de aula, então, aqui é um problema de conjunto, né? Vamos lá. Tem física e tem matemática. Entre os 45 alunos, 20 preferem física, 23 preferem matemática, 8 preferem ambas. E aí, ele quer a probabilidade, ele quer a probabilidade de um aluno não gostar de nada, né? Então, a probabilidade de alguém estar aqui fora. Como é que eu vou descobrir esse X aqui? Cara, é mole, né? Você vai fazer a soma das partes, beleza? Você vai fazer a soma das partes e igualar o total. Mas, eu tenho que tirar aqui a interseção, vai dar 12. Eu tenho que tirar aqui a interseção, vai dar 15. Por quê? Quando ele fala que 20 gostam de física, ele não falou que 20 gostam só de física. Assim como quando ele falou que 23 gostam de matemática, ele não falou que 23 gostam só de matemática. Então, você tem que tirar quem gosta dos dois para poder fazer a soma e não dar merda, senão você vai estar somando coisa duplicada. Então, fica 12 mais 8 mais 15 mais o X tem que ser igual ao total, que é 45. Que aqui, no caso, é só quem gosta de matemática, quem gosta dos dois, quem gosta só de física, quem não gosta de nada tem que ser igual à soma total. Tá legal? 12, 20, 20 com 15, 35, né? 35 mais X é igual a 45. X é igual a 45 menos 35. Então, o X vale quanto? 10. Probabilidade, beleza? Probabilidade é casos favoráveis, que é 10, sobre o total. Que aqui, no caso, é 45. simplifica por 2 em cima e embaixo. Por 2 não, pô. Simplifica por 5, né? Vai ficar 2 sobre 9. Letra B. Beleza? Tranquilo? comando meio bugado. Dá pra preferir as duas coisas? Ele falou. 8 preferem ambas as disciplinas. Por que que não poderia preferir? Um prisma reto, um prisma reto, de base hexagonal regular e as faces laterais quadradas, sabendo que a área do círculo inscrito em sua base é igual a 25π centímetros quadrados, a área total desse prisma é... Então, eu vou fazer um desenho aqui ou vou tentar, né? Pô, eu acho que esse meu novo programa aqui tem o Jump of the Cat. Tem o Jump of the Cat? Nós temos um prisma aqui, Brasil? Nós temos um prisma hexagonal regular? Não temos. Então, vamos lá. É... Aqui... Deixa eu tentar desenhar um prisma. Caraca, o prisma hexagonal, ele é o mais difícil de desenhar, né? É... Vamos lá, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. O prisma hexagonal regular, ele é o mais difícil de ser desenhado, cara. E é muito chato de desenhar. É uma bosta. O ruim da geometria espacial é esse, né? É conseguir desenhar o Jolê, né? Ó! Ó! Ele, né? Pablo Picasso é o nome dele. Que isso! Então, ó! A face era pra ser um quadrado. Beleza? Então, ó! Se aqui é A... Ah, não, né? Se aqui é L. Como é hexagonal regular, todos os lados são iguais. E como a face é um quadrado, como a face é um quadrado, então aqui também é L. Ou seja, a altura desse prisma vai ser o quê? L. Tranquilo? Tudo ali é L, é um quadrado. Belezinha? É um quadrado. A base é um hexágono regular. Só que... Olha o que ele me fala aqui. Tem um círculo inscrito nessa base. Então, presta atenção. Eu tenho aqui um hexágono... Não contava com essa, né? Vocês não contavam com essa aqui, né? Não contava com essa, né? Você tem um hexágono. Beleza? Você tem um hexágono. E aí você tem um círculo. Ha! Molecote! Esqueça tudo! Esqueça tudo! Esqueça tudo! Beleza? Então você tem aqui um círculo... Ha! inscrito na base desse hexágono. Pegou? Ha! Pô! Vocês estão achando que eu estou de bobeira, pô! Vocês estão achando que eu estou de bobeira. Tá maluco? Tá maluco? Então, ó... Então, ele fala que esse círculo aí... Ele fala que esse círculo aí... Ele tem área igual a 25π. Beleza? Ele fala que esse círculo aí... Ele tem área igual a 25π. Pô, Michael! Como é que eu vou fazer esse rolê aqui? Como que eu vou fazer esse rolê aí? É simples. Qual é a área do círculo? Vamos lá. Vamos começar trabalhando aqui de pouquinho em pouquinho. Ó! Ih, calma aí, calma aí, calma aí que está ativado o hackzinho de desenho. Pronto. Então, olha só. Qual é a área do círculo? Vamos que vamos. Qual é a área do círculo? Ele, com raio R... A área de um círculo é πr². Show de bola? E ele falou que essa área aí vale quanto? Vale 25π. O que eu vou fazer aqui, pequeno gafa? Vou cortar o π com π. Show de bola. Vou cortar π com π. Vai ficar R² é igual a 25. Então, o R é igual a raiz quadrada de 25. Então, o meu raio, ele vale 5. Tranquilo? O meu raio, ele vale 5. Só que aí, qual é o rolê? Como que você vai achar o lado... Presta atenção. Como que você vai achar o lado desse hexágono? Se você lembrasse as relações do inscrito e circunscrito, morria fácil, né? Mas, não precisa chorar. Por quê? O hexágono, ele é formado pelo quê? Por 6 triângulos equiláteros. Você concorda comigo? Ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Show de bola? Tranquilo? Esse raio aí, eu não sei se você consegue visualizar, mas aí eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer o desenho aqui no talento pra ti. Esse raio, esse raio, que vale 5, ele é a altura do triângulo equilátero. Pegou? Então, esse raio que vale 5, ele é a altura do triângulo equilátero. Show? Aí, o depoimento do Selma, cara. 14 barra 14, tô no básico desse curso. Me fez até aqui... Tamo junto, cara. Eu lembro de tu aí nas paradas, pô. Tamo juntão, pô. Massa demais, cara. Massa demais. Beleza? Tamo junto, Selma. Valeu mesmo. Então, ó. A altura do triângulo equilátero acaba que virou o raio. Só que quem é a altura do triângulo equilátero? A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Beleza? E acaba que isso aqui tem que ser igual a 5. Agora, a gente vai fazer conta, né? Então, vai ficar L raiz de 3 é igual a 10. Beleza? Então, o L é igual a 10 raiz de 3. 10 raiz de 3, não. Antes de racionalizar. 10 sobre raiz de 3. Tudo bem? Multiplica por raiz de 3 em cima. Multiplica por raiz de 3 embaixo. Então, vai ficar 10 raiz de 3 sobre 3. Ficou essa bosta aí, né? 10 raiz de 3 sobre 3. Belezinha? Aí, vamos lá. Já tem o L. Ele quer a área total desse prisma. Como que você vai calcular a área total? Primeiro, pensa comigo o seguinte. Ele falou que as faces são quadrados, não é? Então, a área total vai ser duas vezes a área da base. Então, vamos escrever aqui. Eu vou precisar de uma folha a mais. Deixa eu mudar de tela aqui. Toda vez que eu for adicionar uma folha, tem que fazer um pulo do gato gigante, né? Então, vamos lá. Quem é a área total? Como que vamos? De pouquinho em pouquinho. A área total vai ser duas vezes a área da base. Beleza? Ou melhor, em vez de eu usar S, deixa eu usar... Pode ser o A? Eu gosto de usar o A de vez em quando. Então, a área total vai ser a área da base vezes 2 mais 6 vezes a área lateral. Nesse caso aqui. Por quê? A área lateral é um quadrado. Beleza? Ou só a área lateral, se você quiser, né? Aqui você pode botar só a área lateral, para não ficar confuso. Aqui você pode botar só a área lateral. Agora, vamos lá para o processo. Área lateral. 6 vezes a área de um quadrado, que é o quê? L ao quadrado. Perfeito? Só que olha o meu lado. Vai ficar 6 vezes, e o meu lado é 10 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Perfeito? Então, vai ficar 6 que multiplica. Quem é 10 ao quadrado? 100. Raiz de 3 ao quadrado. 3 e 3 ao quadrado dá quanto? 9. Tudo bem? Perfeito? Vou simplificar esse 3 com esse 9. Vai dar 3. Vou simplificar o 6 com 3. No final das contas, vai dar 2. Então, no final aqui, eu fiquei com 200. Beleza? Isso aqui foi a área lateral. Agora, eu vou fazer a área da base. Duas vezes a área da base. Quem é a área da base? Gente, a área de um hexágono regular, que eu acabei de mostrar para vocês no desenho aqui. O hexágono regular é 6 vezes um triângulo equilátero. Qual é a área do triângulo equilátero, cara? Aí, preste atenção. Duas vezes, por causa de duas bases, 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perfeito? Só que você pode simplificar o 6 com 4. Vai ficar 3 e 2. Simplifica ali por 2. E aí, agora, tem um 2 aqui com 2 daqui e vai morrer. Então, no final das contas, qual é o meu rolê aqui? Ficou 3L ao quadrado, raiz de 3. Beleza? Conclusão, 3 vezes 10 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. A gente já tinha feito essa conta, né? Estou colocando aqui de novo só para ninguém se perder. Beleza? Tranquilo? E aí, no final, eu vou ficar com 3 que multiplica 10 ao quadrado, que é 100, raiz de 3 ao quadrado, que é 3, 3 ao quadrado, que é 9. E aqui ainda ficou um bendito raiz de 3 multiplicando. Chorebola? 3 vezes 3 dá 9. Eu vou matar com 9 aqui. Então, no final, eu ainda encontrei 100 raiz de 3. Beleza? Show? Só que ali, ó, vai ter que botar em evidência. Por quê? No final das contas, o que eu preciso é somar. Eu preciso somar o meu 200. Eu preciso somar o meu 200 com o meu 100 raiz de 3. Se você quiser, você coloca o 100 em evidência. Vai ficar 2 mais raiz de 3. Vamos ver como é que está lá a alternativa? 100 que multiplica 2 mais raiz de 3. Letra C. Mais uma daquele tipo de questão que eu falei. Cara, não é difícil. A questão não é difícil. Ela é chata, cansativa. Que é algumas coisas que a EAR tem feito. Colocando a dificuldade na parte instrumental da questão, né? Que é de ficar fazendo continha. Tranquilo? O que faz a questão ficar chata. Mas não porque ela é difícil. Beleza? Perfeito? Vamos seguir aqui, ó. Mais uma questão que é da própria banca, né? Por sinal. Que entra nesse naipe aí de questões chatas, né? Porque ele fala aqui, ó. Questão da EAR. Em um trapézio, os lados paralelos medem 16 e 44. Então, eu vou marcar, ó. 16 e 44. Os lados não paralelos, 17 e 25. Ele quer a área do trapézio. Toma junto, Henrique. Ele quer a área do trapézio. Deixa eu ver se aqui no meu programinha tem um trapézio. Qual programinha? Você podia ter um trapézio, né, cara? Caramba, não tem nada também, né, filho? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, ó. Vou fazer aqui o trapézio. Cara, deixa eu ver aqui no negócio. Não tem um hack, não? Ah! Como que eu não sabia disso, pô? Ah! Ah! Como que eu não sabia disso? Me explica. Tá maluco? Como que eu não sabia disso? Tá maluco? Então, ó, um lado de base mede 16, o outro lado de base mede 44, um lado não paralelo mede 17 e o outro mede 25. Maicon, como que calcula a área de um trapézio? A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre quanto? Sobre 2. O que que você não tem aqui, meu pequeno gafanhoto? Tu já se ligou? Exatamente. Você não tem a altura, que a gente vai chamar de H. E a mesma coisa eu tenho aqui. Então, aqui também é o quê? H. Qual é o pulo do gato pra você conseguir fazer essa questão aqui? Não é muito mistério, cara. Beleza? É o quê? É uma parada tradicional. Então, vamos lá. Se... Ô, meu Deus do céu. Ó, se aqui mede 16, então aqui também vai medir 16. Maicon, por quê? Porque eu tô montando um retângulo. Chorebola? Tudo bem? Perfeito? Porque eu tô montando um retângulo. Na moralzinha. Aí, cara, o que que vai acontecer? Você vai ficar aqui, ó. Eu vou chamar... Esse pedacinho aqui de X. E esse pedacinho aqui de Y. Tudo bem? Vou até botar de outra cor pra você não se perder. Então, esse pedacinho aqui. Esse pedacinho eu vou chamar de Y. E esse pedacinho aqui eu vou chamar de X. Tudo bem? Perfeito? Como ali desceu 16, pra aqueles dois pedaços... Presta atenção aqui agora, tá? Isso aqui que eu vou falar é muito importante. Presta atenção aqui agora. Como desce 16, tanto esse pedaço quanto esse pedaço, tem quanto pra eles? Fala pra mim. Quanto que fica pra eles? Consegue descobrir? De 16 pra 44. A gente vai ter ali... 4 vai dar 20... 24, 28, né? Beleza? Você fica com 28. Tranquilo? Como assim, Maicon? Se eu tô com esse pedaço... Opa, peraí que o bagulho aqui funcionou sozinho. Se eu tô com esse pedaço, seno 16, e todo pedaço de baixa 44, você concorda comigo que esse camarada com esse camarada tem que dar juntos o restante do pedação? Concorda comigo? Concorda? Então, você concorda que x mais y precisa ser igual a 28? Concorda comigo? Aí você guarda essa informação aqui. Tranquilo? Agora, preste atenção. Você concorda comigo que eu posso fazer um Pitágoras nesse triângulo retângulo que tá aqui? E que eu posso fazer um Pitágoras nesse triângulo retângulo que tá aqui? Show? É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um Pitágoras aqui, ó. 25² é igual a h² mais y². Show? Vou isolar o meu valor de h. Então, vai ficar 25² mais y² é igual a h². Guarda essa informação aqui. Vou fazer o Pitágoras agora lá do outro lado, tá? Vou fazer o Pitágoras daqui. Show de bola? 17² vai ser igual a h² mais x². Então, eu vou ficar com 17². Vou passar o x² pra cá. É igual a h². guarda essa informação aqui. Tranquilo? Só que, olha só, h², preste atenção, isso aqui é muito maneiro, né? Quando a gente aprende as paradas e consegue aplicar, pô, tem umas paradas que são muito loucas, né? Porque, olha só, se isso aqui é h² é igual a isso aqui e h² também é igual a isso aqui, o que vai acontecer? Eu posso igualar as duas coisas, né? E aí que tá, ó. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? eu vou ficar com 25² mais y² é igual a 17² menos x². Beleza? Show do milhão? Tranquilo? Aí, cara, você vai lá, beleza? Você vai lá e descobre ou x ou y um em função do outro. Beleza? Um em função do outro. Aqui, lembrando que é menos y, né? Aqui é menos y². Beleza? Então, você descobre um em função do outro. Aqui também é menos y². Valeu? Tranquilo? Belezinha? Porque eu passei o y para o outro lado, trocou o sinal. Aí, cara, o que você faz? Isola o valor de x ou y. Eu vou isolar aqui no caso. Eu vou isolar aqui no caso. O valor do x. x é igual a 28 menos y. E aí, eu vou tocar aqui. Beleza? Que aí, a gente vai ficar com 25² menos y² é igual a 17² menos... Quem é o x? 28 menos o y². Aí, agora aqui, cara, é a parte chata. É fazer conta. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos fazer a conta ali. 25² vai dar 625 menos o y². Show? 17² vai dar 289 menos... Vamos lá. Como é que vai ficar aqui a brincadeira? Vai ficar o quadrado do primeiro 28² menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado mais o quadrado do segundo. Produtos notáveis. Perfeito? Então, vai ficar 625 menos o y² é igual a 289 menos... Aí, vamos lá. 28² é 28 vezes 28. 784 menos... 28 vezes 2. 56. 56y mais o y². Perfeito? É isso mesmo. É toma-lhe conta. Conta chata do caramba. Vai ficar 625 menos o y² é igual a 289 menos 784 mais 56y porque vai trocar o sinal menos o y². Show? O que safa a gente é que tem y² aqui negativo e y² aqui negativo. Aí, você vai lá e faz o quê? Corta, né? Show de bola? Aí, você vai ficar com 625 é igual a... Aí, vamos lá. 289 menos 784 vai dar menos 495 mais 56y. Beleza? Então, vai ficar 625 passeio 495 para o outro lado e tudo isso igual a 56y. Show? 625 mais 495 vai te dar como resultado? 1120 e tudo isso igual a 56y. Então, vai ficar 1120 dividido por 56 é igual a y. Beleza? E aí, obviamente, cara, aqui você tem que dar exato, né? Senão, fica muito sofrido. Então, o y vai valer 20. Tranquilo? O y vai valer 20. A gente precisa saber a altura. É por isso que a gente está fazendo essa conta maldita. Tá legal? Aí, a gente vai ter que lembrar ali que 25 ao quadrado menos y ao quadrado é igual a h ao quadrado. Show? Beleza? Se você quiser dar uma pelada para fazer menos conta, tranquilo, mas aí, no final das contas, vamos fazer aqui. 625 que é o 25 ao quadrado menos o y ao quadrado que é 20 ao quadrado é igual a h ao quadrado, que é a altura que a gente está buscando. Então, vai ficar 625 menos 400 é igual a h ao quadrado. Show de bola? Então, vai ficar 625 menos 400 é igual a 225. Tudo isso é igual a h ao quadrado. Vai passar para o outro lado a raiz e aí vai sair da jaula o monstro, né? 15. Finalmente. Então, a altura dá 15. Agora, para finalizar, a gente já tem a altura, né? A gente tem uma base que é 16, a outra que é 44 e descobriu finalmente com essa conta do demônio que a altura vale 15. Então, ele ainda queria a área depois disso tudo, né? Ele podia perguntar só a altura. Podia, mas não perguntou. Então, a área vai ser 16 mais 48 vezes a altura que é 15. Tudo isso dividido por 2. Belezinha? Tranquilo? 16 mais 48 vai te dar como resultado 64. 64 vezes 15 dividido por 2. Quanto que dá o bendito 64 dividido por 2? 32, né? Então, você pode fazer ali o 32 vezes o 15. 32 vezes o 15 vai te dar como resultado 480. Praga de questão, né? Questão maldita. Caramba! Fiz a conta errada aqui? É 44. Ah, pô! Que susto, cara! Tá maluco! Meu Deus do céu! Ainda bem que eu errei aqui no final, né? Não, é só de botar o dado, né? A parte mais fácil, né? Puxa, credo, mano. Caramba! Que susto, maluco! Que susto! Aí, ali vai ficar 60, né? Vai ficar 60 vezes 15 dividido por 2. Vai simplificar, vai dar 30. no final vai dar 450. Pô! Que susto! 450 é a letra C de casa. Pô! Aí fica a galera, ai, mas essa questão é muito grande, nunca que a prova ia cobrar isso. Olha aqui, cara! Você já caiu na prova. Só que aí, pô, esse aqui é o tipo de questão que o cara é malicioso, ele deixa por último. Não porque é difícil, mas, pô, olha que conta de corno é esse aqui, cara. E vale a mesma coisa que uma questão mais fácil. Entendeu? Então, tipo assim, esse tipo de conta aqui, cara, o cara tem que deixar por último. Ele tem que deixar por último. Porque toma ali conta, né? Beleza? Agora, falaram assim, ó, mestre, se você sacasse que o triângulo da direita é o triângulo 3, 4, 5. Cadê o Y? Quanto que deu o Y? Deu 20, né? Tipo assim, aqui o Y deu 20. Sacando que aqui deu 20, aqui é 25, então ele é o 3, 4, 5, a altura você conseguia fazer de cabeça, né? Porque é o pitagórico 3, 4, 5. Aí você eliminava essa parte aqui. Pum! Mas, de qualquer maneira, a conta seria grande, né? Se elimina uma parte, mas não coisa outra. E aí sempre tem, né? Pra variar, quando uma questão é grande ou difícil, sempre tem a pergunta tradicional. Tem um jeito mais fácil, não? Falei isso de tarde, né? Beleza? E aí aqui, cara, tipo assim, esse é o jeito na mão, né? Pra tentar sair disso daqui de um jeito diferente, tem que talvez tirar uma solução muito fora da caixa aqui na geometria. As bases do triângulo retângulo não seriam proporcionalmente diferentes? Não. Não necessariamente. Aqui eu podia ter um valor e o valor que tá aqui não ser proporcional. Isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É chata mesmo, gente. Questão chata. Faz parte do game. E é a questão da prova. Por isso que eu botei. Vamos lá pra mais uma? Bora! Questão 15, ó. Lembrando que a gente vai até 24. No triângulo retângulo ABC de altura BH, AB mede 6. Então, essa medida aqui mede 6. conforme mostra a figura. Sabendo que o seno de alfa, que é o ângulo que tá aqui, né? O seno desse camarada aqui é 0,6. O valor do segmento AH, então ele quer saber quanto que vale aqui, né? X. Aqui a gente tem que também é 90. Beleza? E vamos lá. Como que a gente pode fazer esse rolê aqui? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Porque tem várias opções aqui, né? Tem várias opções aqui, ó. Olha que parada maneira, ó. Se eu chamar isso aqui... Se eu chamar esse camarada aqui de beta... Tá legal? Se eu chamar aquele camarada ali de beta... Como o triângulo ele é retângulo... Olha que parada maneira, ó. Se eu chamar esse camarada de beta... Como o triângulo ele é retângulo... A gente pode concluir sem medo de ser feliz que alfa mais beta é igual a 90. Tudo bem? Olha isso aqui. Posso fazer isso, não pode? Quando isso acontece, ó. Quando dois ângulos... A soma são... A soma dos dois dá igual a 90. A gente chama esses ângulos de ângulos o quê? Complementares. Então, esses camaradas aqui... Eles são o que a gente chama de complementares. Beleza? Beleza, Maicon. Mas e aí? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que quando os ângulos são complementares... o cosseno de um é o seno do outro. Aí tu maceteou muito, hein, Maicon? Aí tu tirou uma ondaça. Ou seja, o cosseno de beta é igual o seno de alfa. Está sentindo o cheiro? Cheiro de questão caída. Que isso, Maicon? Por quê, Maicon? Olha só. Olha só isso aqui. O cosseno não é cateto adjacente sobre a hipotenusa? Então, o cosseno de beta é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 6. Nossa, esse meu 6 aqui ficou um Chernobyl, né? 6. Olhando esse triângulo aqui, né? O triângulo ABH. Pegou? Olhando o triângulo ABH, eu posso fazer o cosseno de beta. Bisurado demais, né? Bisurado demais. Bisurado demais. E aí, como o cosseno de 1 é o seno do outro, o seno de alfa eu tenho. Então, eu posso substituir. O seno, ele falou que vale quanto? 0,6, né? Então, 0,6 é igual a x sobre 6. Belezinha? Aí você pode fazer até assim, se você quiser, né? 6 sobre 10 é igual a x sobre 6. Beleza? Multiplica cruzado. 10x é igual a 36. Perfeito? x vai ser igual a 36 sobre 10. E aí vai ser igual a 3,6. Letra B. Maneirinha, né? Maneirinha isso daí, pô. Isso aqui que eu fiz foi maneirinho, pô. Maneirinho ou não maneirinho? Top ou não top? Transcendente ou não transcendente? Fala pra mim. Tem outros caminhos? Cara, vai te dar trabalho. Beleza? Aí estão falando, mas o cateto oposto pode ser a altura também, é. Mas o problema que ele te perguntou é isso aqui. Você não tem esse pedaço aqui. Muito menos o pequeno. E aí? Não tem. E aí, qual a sinuca? Você deve ter outro caminho pra fazer ali. Mas eu acho muito difícil um caminho ser mais rápido do que esse aqui. Eu acho muito difícil. Beleza? Show do milhão? Vamos lá, rapazes? Pegaram a visão? Pegaram? Show? Vamos lá. A matriz A e J, 2 por 3, tem elementos definidos. Portanto, a matriz é... Gente, presta atenção aqui. Aqui é zero, 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 aqui é zero. Não, não, não. Primeiro, preste atenção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro, preste atenção. Que se você tivesse na prova e montasse essa matriz toda pra verificar, tu é muito pango, pô. Pelo amor de Deus. Tu é muito pango. Por quê, Maicon? Pô, a matriz é 2 por 3. Duas linhas e três colunas. Automaticamente, a letra C, tchau. Letra D, tchau. Aqui é 3 por 2, pô. Tá achando que tu é otário? Beleza? Segundo. Segundo. Vamos agora. Aqui começa com zero, aqui também, aqui também. Aqui, aqui tem menos 3, aqui tem 7 e aqui tem menos 1. Opa! Todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente. Interessante. Então, eu só preciso calcular um elemento da minha matriz. Um e somente um. que é o cara que tá na primeira linha, segunda coluna. Se o cara está na primeira linha e na segunda coluna, ele é o A12. Beleza? E ao cubo menos J ao quadrado. E é linha e o J é coluna. Belezinha? Então, fica 1 ao quadrado menos... Menos... Não, é ao cubo, né? Perdão. Aqui vai ficar 1 ao cubo menos o 2 ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos o 4. Menos 3. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Que essa aqui veio de brindaço. Aí, presta atenção como que é muito triste não ser pequeno gafanhoto. O cara que, além de aprender a resolver questão, aprende bizu. Tática de prova! Porque o princípio do praticando... Qual é o método praticando? É o método... Prate. Tá legal? O que significa cada letra do método Prate? Aqui é prática... Beleza? Aqui é revisão... Aqui é prática barra persistência... Revisão... Aplicação... Que é fazer as questões, né? E o T de tática. Que foi o que eu fiz com os senhores agora. Beleza? O cara que tá nas trevas, ele faz o quê? Ele vai lá e monta a matriz toda. E faz conta pra caramba. E aí o inimigo tá só assim, ó. Tá de parabéns, filhão. Nota zero. Pô, o cara só precisava de um elemento, cara. Tinha que ter essa maliciazinha aqui, pô. Tem que ter essa maliciazinha, filhão. Tem que ter. Se tu não é cria, tu não sabe. Se tu não é cria, tu não sabe. Beleza? Se tu não é cria, tu não sabe. Show? Tá aí tranquilo, rapaziada? Beleza? Show do milhão? Se tu não é cria, tu não sabe, pô. Fica aí perdido. Bora! 17. No Instituto Federal de Alagoas, há sete professores, há sete professores de matemática pra serem distribuídos em quatro turmas. De quantas maneiras distintas pode fazer a distribuição dessas turmas? Aí ele brinca, né? Independente da ordem, falou que a ordem não importa ou deixou isso subentendido, ele já lançou pra ti, que é pra você fazer o quê? Uma combinação. Deixou na cara do gol pra tu, né? Beleza? Então você vai fazer uma combinação. Combinação de quê? Combinação de sete, onde você escolhe quatro. Tranquilo? Então vai ficar sete fatorial dividido por quatro fatorial, e aí você faz a diferença, né? Sete menos quatro vai ser o quê? Três fatorial. Beleza? Agora desenvolve o maior em função de algum dos menores pra cortar. Então, ó, sete que multiplica seis, que multiplica cinco, que multiplica o quatro, e aí separa aqui. Dividido por quatro fatorial, e o três fatorial eu vou ter que desenvolver, né? Três vezes dois, vezes um. Beleza? O quatro corta com quatro. O seis corta com seis dali, né? Que é três vezes dois. Só ficou sete vezes cinco. Que é a mesma coisa aqui. Trinta e cinco. Show no milhão? Massa? Massa demais, Maicão. Show? Maicão, não sei quando tem que usar combinação. Gente, combinação, a ordem não importa. O arranjo, a ordem importa. E você usa uma quantidade menor do que o total. Tanto o arranjo quanto a combinação, aqui ela é sete, ele usa quatro. Então você usa menos que o total. A permutação, ela usa todo mundo. Beleza? O perímetro do triângulo com o triângulo com vértices A, B e C, E. Gente, cara, você tem um triângulo vértices A, vértice B, vértice C. Tudo bem? O que eu tenho que fazer, cara? Eu preciso fazer a distância entre os pontos, né não? Então, eu vou calcular essa distância. Distância do ponto A até o ponto B. Raiz quadrada de... Como é que a gente faz a distância de ponto? Variação de X mais variação de Y dentro da raiz, né? Então, vamos lá. Do A por B, vai ficar 4 menos 1 ao quadrado mais 1 menos 5 ao quadrado. Tá legal? Então, vai ficar raiz quadrada de 4 menos 1 ao quadrado vai dar 3 ao quadrado. 1 menos 5 ao quadrado vai dar menos 5 ao quadrado. Show de bola? Então, vai ficar raiz quadrada de 9 mais 25. Raiz quadrada é isso mesmo? Deu quebrado? 4 menos 1 1 menos 5 aqui é 4, pô. Aqui é 4. Então, aqui vai ficar menos 4 ao quadrado e aqui vai ficar 16. Pronto. Corrigi já, tá? Então, fica a raiz quadrada de 25 que deu 5. Então, a daqui eu encontrei que vale 5. Perímetro é a soma dos lados, né? Agora, vamos lá. Vou calcular a distância do B até o C. Raiz quadrada de do B por C 1 menos menos 2 vai fazer ele virar mais 2, beleza? 1 menos o menos 2 vai fazer ele virar mais 2 mais 5 menos 1. Show? Então, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Beleza? De novo, vai dar a raiz quadrada de 25 que também é quanto? 5. Então, a distância do B até o C também é 5. Falta para calcular agora a distância de quem? Falta para a gente fechar calcular a distância do A até o C. Então, vamos lá. Distância do A até o C. Raiz quadrada de vamos lá. Do A até o C 4 menos menos 2 Então, vai virar 4 mais 2 ao quadrado mais 1 menos 1 ao quadrado. Beleza? Vai me dar a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 0 ao quadrado raiz quadrada de 6 ao quadrado dá 36. Então, aqui vai dar 36. E zero o quê, rapaz? Vai dar 6. Então, essa distância aqui dá 6. Ele nos perguntou qual o perímetro? 5 mais 5 mais 6 Mesma coisa aqui 16 Letra C Show! Bonitinha a questão Tranquilo Sem problemas adicionais E a gente segue o fluxo normal. O diâmetro da circunferência tem pontos A e B no plano cartesiano Qual é a equação dessa circunferência? Então, olha que questão maneira. Eu tenho uma circunferência aqui está o ponto A aqui está o ponto B Aqui você passa o diâmetro Para eu encontrar a equação da circunferência eu preciso do centro e eu preciso do raio Só que aí que está, cara O diâmetro é a distância entre esses dois pontos não é? O diâmetro é a distância entre esses dois pontos Do A até o B Esse é o diâmetro Tudo bem? Se eu calcular a distância eu vou encontrar o diâmetro Então, vamos calcular essa distância aí Distância vai ser raiz quadrada de o A é menos 2 e o B é 4 Então, vai ficar menos 2 menos 4 ao quadrado mais menos 6 menos 0 ao quadrado Então, vai me dar uma raiz quadrada de menos 6 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado Tranquilo? Então, a minha distância vai ser igual a raiz quadrada de menos 6 ao quadrado dá 36 menos 6 ao quadrado dá 36 raiz de 72 Beleza? Essa é a minha distância Tranquilo? Show do milhão? Aí, pequeno gafanhoto Só que isso aqui é igual a duas vezes o raio O meu raio, então vai ser raiz quadrada de 72 dividido por 2 Esse é o meu raio Beleza? Mas tá feio, Maico Calma que a gente já vai acertar Aí, eu preciso descobrir o valor do centro Mas aí, o centro ele é justamente o quê? O centro ele é metade do caminho do diâmetro Ou seja ele é o ponto médio desse segmento Pegou a visão? Então, se ele é o ponto médio a situação ficou mais fácil, né? Porque o centro vai ser o quê, então? Vai ser menos 2 mais 4 dividido por 2 e o outro vai ser menos 6 mais 0 dividido por 2 Beleza? Então, vai ficar 2 sobre 2 menos 6 sobre 2 que é a mesma coisa aqui 1 menos 3 Tá, Maico Eu já tenho raio Eu já tenho centro Lembra que a equação reduzida de uma circunferência é assim, ó x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado? Lembra desse rolê aí? Eu não já tenho centro? Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos b y menos menos 3 vai ficar mais 3 igual a r ao quadrado raiz de 72 sobre 2 ao quadrado Só vou desenvolver esse lado direito aí que tá feio pra caramba raiz de 72 ao quadrado vai ficar 72 e 2 ao quadrado que vai dar 4 72 dividido por 4 vai dar 1 sobra 3 32 dividido por 4 vai dar 18 Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado é igual a 18 E isso aqui que a gente acabou de descobrir é a nossa resposta Letra A Se 1 sobre x é o oitavo elemento dessa PG então o valor de x é cara, questão clássica de PG 9, 3 e 1 O que que tá acontecendo aqui meu pequeno gafa? O que que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo uma parada engraçada, né? Daqui pra cá dividiu por 3 então você tá multiplicando por 1 terço, né? Daqui pra cá dividiu por 3 então você tá multiplicando por 1 terço Então, você tem a sua razão que a gente na PG chama de Q, né? 1 terço Beleza? E ele quer o A8 que ele fala que é 1 sobre x E aí agora é só você aplicar o termo geral, né? Quem é o termo geral? Na PG A N é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 É isso que você vai aplicar na hora de fazer a conta Vai ficar assim, né? O A8 que é o que a gente quer que é 1 sobre x vai ser igual a o A1 que é 9 vezes a razão que é o quê? 1 terço elevado a 8 menos 1 que no caso aqui vai dar o quê? 7 Perfeito? Aí agora é só fazer conta, né? Porque vai ficar assim, ó 1 sobre x é igual a o 9 que é 3 ao quadrado que multiplica 1 sobre 3 a 7 Beleza? Então vai ficar 1 sobre x é igual a 3 ao quadrado sobre 3 elevado a 7 Divisão de fração de mesma base Repete a base e faz o quê com os expoentes? Subtrai, né? Então fica 3 elevado a menos 5 Chorebola? Troca de posição porque eu posso fazer isso aqui, ó Aqui eu posso fazer isso aqui sem nenhum problema, tá? Esse cara vem pra cá e o x sobe Não tem nenhum problema de fazer isso Então você fica aqui com 1 sobre 3 elevado a menos 5 e aqui você fica com o x Beleza? Aí o que você pode fazer? Subir, né? O 3 elevado a menos 5 Se você sobe o expoente some Some não Troca o sinal Então fica 3 elevado a 5 é igual a x Quem é 3 elevado a 5, cara? 3 elevado a 4 81 elevado a 5 Vai ser o 243 Tá legal? Letra C de casa Se log de x menos y na base 3 é igual a 5 Tá legal? E log de x mais y na base 5 é igual a 3 Qual é a pergunta dele? Quanto que é esse logzinho aí? Tudo bem? Show? O que a gente vai fazer, cara? Isso aqui é um sistema de logaritmos, né? Eu estou com log log de x menos y na base 3 igual a 5 E aqui eu estou com log de x mais y na base 5 igual a 3 Beleza? Para fazer essa questão eu vou aplicar a definição de logaritmo Você concorda comigo? Então eu vou falar que esse elevado a esse precisa ser igual ao de cima O que vai acontecer quando eu faço isso? Eu vou ficar com 3 elevado a 5 é igual a x menos y Quem é 3 elevado a 5? Pequeno gafanhoto 3 elevado a 5 é igual a 243 que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 Então você vai ter aqui 243 é igual a x menos y Aplicando a definição nesse log de baixo a gente vai ficar com o que? Com 5 elevado a 3 é igual a x mais y 5 elevado a 3 é igual a quanto? É igual a 125 Tudo isso igual a x mais y Tudo bem? Então você tem aqui agora outras duas equações que vai dar um outro sistema Então eu estou com x menos y é igual a 243 e eu estou com x mais y é igual a 125 Perfeito? Tranquilo até então rapaz? Aí agora sisteminha né? O que você faz aqui nesse sisteminha? Chora? Pode ser também se você quiser chorar mas chora na tua aí cara chora quieto mas na boa engole o choro e faz a questão cara A melhor situação que você tem é engolir o choro e fazer a questão Então você vem aqui agora e você faz o que? Você soma as duas brincadeiras você soma a equação de cima com a equação de baixo Pode fazer por substituição? Pode fazer por substituição O método que você vai resolver o sistema fica totalmente ao seu critério Então x com x vai virar como resultado 2x Beleza? Ali vai dar 8, 6 e 3 Então vai ficar 368 Então o x ele é igual a 368 dividido por 2 368 dividido por 2 36 por 2 vai dar 18 4 Como aí? Perdi a conta 134 Pronto Vai dar 184 Aí eu preciso descobrir o valor do y também Beleza? Então eu vou substituir agora na equação de cima Eu vou ficar com o x que vale 184 menos o y é igual a 243 Tudo bem? Então eu vou ficar com 184 menos 243 e eu vou passar o y para o outro lado Deixa eu sair daqui para não atrapalhar o desenrolar da conta Então eu vou ficar com 184 menos 243 O y vai ser igual a menos 59 Descobri o x descobri o y Acabou a brincadeira? Não! Não acabou Por quê? Ele quer que tu calcule aquele log esquisitão ali Vamos copiar esse log esquisital para cá A pergunta é Quanto que vale o log quanto que vale o log de 2x Começou o inimigo O inimigo tenta nos derrubar Ele tenta nos destruir Começou Batalha espiritual já Vai ficar log de 2x Log de 3x Log de 3x Menos 8y E tudo isso na base na base 2 Só que agora que eu tenho os valores eu vou substituir Log de 3 vezes 184 menos menos 8 vezes o menos 59 Tudo isso na base 2 Tudo bem? Vai ficar log de quanto? 184 vezes 3 552 Menos 8 com menos 59 vai dar mais E 8 vezes 59 vai dar 472 472 mais 552 Vai me dar como resultado 1.000 E 24 Só que na base 2 E aí meu pequeno gafa Cessou Cessou Por que? 1.024 é a mesma coisa que 2 elevado a 10 Então quem eu elevo 2 que dá 1.024 É 10 Então o resultado daquele logaritmo ali é 10 Michael Igualei a x e fiz na mão Pode ser também Michael Eu fiz propriedade Ficou assim Ficou log de 2 elevado a 10 na base 2 Eu dei o ptelecão para cá Ficou 10 que multiplica log de 2 na base 2 E log de B na base B sempre é igual a 1 né Michael Exato Então aqui vai dar 1 Vai ficar 10 vezes 1 que é igual a 10 Tranquilo? Então 10 é a nossa resposta o que vai bater com a nossa gloriosa letra E Show Então questão 21 aí Tranquilíssima Bora questão 22 Belezinha? Seja a matriz B tal que A elevado a menos 1 seja a matriz inversa de A vezes a matriz B vezes a matriz A é igual a D Tá legal? O determinante da matriz B é igual a Presta atenção nisso daqui Essa questão ela tem um jump of the cat muito maneiro tá? Muito maneiro Muito maneiro Presta atenção Todas as matrizes ali eu posso falar que elas são 2 por 2 Tudo bem? Todas as matrizes aqui eu posso falar que elas são matrizes 2 por 2 Tranquilo? 2 por 2 Porque ali B vezes A tá dando uma matriz D Como a matriz D é 2 por 2 a matriz inversa do A vai ter que ser 2 por 2 porque a matriz A é 2 por 2 Beleza? A matriz B para fazer aquela multiplicação ali e fechar a conta vai ter que ser 2 por 2 Então eu vou aplicar determinante em ambos os lados da minha brincadeira Então fica o det da inversa do B do A e aqui do D Eu apliquei determinante em ambos os lados E aí como tem um produto ali pelo teorema de Binet já que todo mundo tem a mesma ordem eu posso falar que isso aqui é o det da inversa vezes o det da matriz B vezes o det da matriz A Tudo isso é igual ao det da matriz D Tranquilo? Só que isso daqui tem uma propriedade quem é quem é o det da inversa de uma matriz? É o inverso determinante Então eu posso falar que isso aqui é um det de A Det da inversa é o inverso determinante vezes o det do B vezes o det do A Tudo isso é igual ao det do D Só que olha só olha só olha só eu estou com o det de A em cima e o det de A embaixo sobrou aqui para mim que o det do B é igual ao det do D E a pergunta dele qual o determinante de B? O A é igual ao do D Beleza? Então faço o determinante do D 2 vezes 2 menos menos 1 vezes 1 Então aqui vai ficar 1 4 mais 1 Então o determinante é 5 Ou seja o det do B é igual a 5 letra D de dado Perguntaram se essa propriedade que eu fiz aqui serve para qualquer expoente Primeiro que aquilo ali não é um expoente gente Isso aqui é a simbologia para falar que é a matriz inversa Essa aqui é a propriedade da matriz inversa O det de uma matriz inversa é sempre o inverso do determinante da matriz normal Isso aqui é uma propriedade de matriz inversa Não é Ah, o expoente é menos 2 então eu faço isso Não, não tem nada a ver Aqui é a propriedade de determinante Bora então para 23 A solução da equação Equação exponencial Então vamos lá Vou tentar igualar as bases aqui 27 é a mesma coisa que o que? 3 ao cubo Beleza? E aqui está 2x menos 1 3 que multiplica 3 elevado a meio elevado a x Michael o que você fez ali? Porque estava a raiz de 3 Cara, a raiz quadrada de alguma coisa é aquela coisa elevada a meio Beleza? Fazendo aqui uma pote de pote ou seja potência de potência você repete a base e multiplica os expoentes 3 vezes 2x 6x 3 vezes menos 1 vai dar menos 3 Tudo isso é igual aí é aqui que está o jump porque aqui é 1 Eu estou multiplicando potência de mesma base Então você repete a base e você soma os seus expoentes Perfeito? Então aqui fica 3 elevado a 6x menos 3 é igual a quanto que dá essa soma aqui? 1 mais 1 sobre 2 2 vezes 1 dá 2 mais 1 dá 3 Então vai ficar 3 elevado a 3 sobre 2 só que tudo isso elevado a x então vai ficar 3 elevado a 6x menos 3 é igual a 3 elevado potência de potência de novo 3x sobre 2 Agora pequenos se as bases são iguais pois os expoentes precisam ser iguais concorda comigo? Então agora basta a gente ir para cima com determinação então você vai ficar com 6x menos 3 precisa ser igual a 3x sobre 2 aí vai lá Glorioso e poderoso MMC 2 2 1 2 vezes 6x vai me dar como resultado 12x 2 vezes menos 3 vai me dar como resultado menos 6 1 vezes 3x vai me dar como resultado 3x Beleza? Então eu vou ficar com 12x menos 3x é igual a mais 6 Beleza? 9x é igual a 6 o x é igual a 6 sobre 9 deixa eu vir para o outro lado divide em cima e embaixo por 3 2 terços 2 terços é uma dízima periódica 0,66 qual o intervalo que está essa brincadeira aí? Menos 2 e menos 1? Não Menos 1 e 0? Não 0 entre 0 e 1? Entre 0 e 1 0,66 6 Show? Tranquilo? Cuida, cuida, cuida Cuida para o final agora Beleza? O valor de x na equation mais uma de exponencial tá? Olha lá agora eu tenho raiz de 3 sobre 9 elevado a 2x menos 2 Belezinha? E aqui igual a 1 sobre 27 mais uma que segue o mesmo princípio de igualar a base Perguntaram é só assim que faz a equação? não, você tem ali por substituição também tá legal? Então aqui a gente está fazendo por igualar a base mas tem outras que você não consegue fazer igualando a base aí você vai ter que fazer por substituição de variável Show de bola? Então vamos lá aqui o raiz de 3 é 3 elevado a meio que a gente acabou de ver o 9 ele é 3 ao quadrado perfeito? E tudo aqui elevado a 2x menos 2 e aqui eu estou com 3 ao cubo ali, né? Porque é 27 é 3 ao cubo O que eu vou fazer aqui? Divisão de potência de mesma base repete a base e subtraje o expoente então fica 3 elevado a meio menos 2 tudo elevado a 2x menos 2 sobe o 3 aqui e aí se eu subo o expoente fica negativo então fica 3 elevado a menos 3 Conclusão Conclusão eu vou ficar com 3 quanto que dá essa brincadeira aqui? meio menos 2 2 vezes menos 2 menos 4 com 1, 3 então 3 elevado a menos 3 quartos tudo isso elevado a 2x menos 2 e aqui 3 elevado a menos 3 Show de bola? Aí você vem aqui multiplica vem para cá multiplica então eu vou ficar com 3 elevado a menos 6x sobre 4 mais 3 vezes 2 6 6 quartos tudo isso é igual a 3 elevado a menos 3 tudo bem? Beleza? Aí claro aqui a gente pode simplificar 1 por 2 dá para ter feito isso lá atrás mas eu estou explicando passo a passo Beleza? Show? Perfeito? O que rolou com 3 elevado a 2 ali no início 3 elevado a 2 ali no início menos 3 sobre 2 Ah tá 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 aqui eu botei 4 né aqui é 3 elevado a menos 3 sobre 2 eu botei 4 eu confundi o denominador aí aqui fica 3 elevado a menos 3 aqui menos 3x né mais 6 é igual a 3 elevado a menos 3 por quê? porque quando você faz aqui a distributiva o 2 vai cortar aqui e o 2 vai cortar aqui beleza? Tranquilo? Aí agora sim né agora vai ficar menos 3x mais 6 é igual a menos 3 então vai ficar menos 3x é igual a menos 3 menos 6 menos 3x é igual a menos 9 então multiplicando por menos 1 3x é igual a 9 e aí o x vai ser igual a 9 sobre 3 então x vai ser igual a 3 se ele é 3 se ele é 3 é a letra E acabou o valor de x na equação tranquilo? mas Michael de onde saiu esse 6 aqui? presta atenção se eu vou multiplicar isso com isso o 2 de cima corta com o 2 de baixo se eu vou multiplicar isso com isso o 2 não tem 6 não tá certo o cara que falou ali tá certo aqui não existe isso aqui ali é menos 3 vai cortar vai ficar 3 elevado a menos 3x mais 3 pô porque o 2 vai cortar e aqui 3 elevado a menos 3 pô meu Deus do céu questão amarrada aqui não vai aí agora sim cortou aqui vai simplificar fazer o que tá com o expoente menos 3 show de bola menos 3x é igual a menos 3 menos 3 menos 3x é igual a menos 6 3x é igual a 6 x é igual a 2 que é o 6 sobre 3 belezinha? agora sim se ele deu 2 então ele é múltiplo de 2 né? letra D tá osso filhão tá osso finalmente acabou o simulado que tava em prestação essa merda desse simulado tava amarrado por o bu saiu acabou essa bosta não que o simulado é ruim não tá gente? porque muita zica pra terminar muita zica pra terminar tá maluco acabou é tetra é tetra é tetra é tetra